Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Eles passaram pelo Passivip no início de 2009. Muitas duplas saíram daqui, né? E a gente tá chegando agora pra mostrar nosso trabalho também. Pelo visto, muita coisa mudou na vida destes paulistas. Galera do Passivip, nós estamos em uma sala lotada de fãs da dupla Marcos e Beluti. Depois de quase três anos sem passar pelo Passivip, daqui a pouco eles vão conversar com a gente. Em 2012, lançaram o CD Marcos e Beluti ao vivo e ficaram conhecidos com a música Perdoa Amor. Lembram? Em 2010, foi a vez do álbum Nosso Lugar. E o sucesso foi Será Que Vai Rolar? E o ano passado trouxeram o disco Sem Me Controlar. E neste, é difícil citar apenas uma música. Afinal, o CD inteirinho caiu no gosto da galera. Desde as mais agitadas... Até as mais românticas. Galera do Passivip, eu vou entrevistar a dupla Marcos e Beluti. Depois de quase três anos, eles estão de volta e numa situação bem bacana, né? Verdade, um pouquinho mais pobre, né? Ah, tá. Um pouquinho mais gordo e um pouquinho mais careca. Brincadeira, um pouquinho mais velho. Tudo bem, Beluti? Tudo bem, prazer falar com vocês novamente depois de 2009, né? É, 2009. Foi o comecinho de 2009. Você vê como a situação foi boa. Até a boate que a gente tocou não existe mais. Bom, e assim, eu tava falando pra eles que eu me emociono muito quando eu assisto Marcos e Beluti, porque na entrevista que a gente fez com eles, o Marcos me falou uma coisa que marca muito, assim, sabe? Marca muito, assim, porque a gente vê uma enxurrada de duplas aparecendo. E a gente também vê concorrência de todos os lados, em todos os amos. E você me falou uma coisa muito legal na nossa entrevista de 2009. É, comentei sobre o lance das estrelas, né? Na época, então, a gente tava despontando. Então, assim, as pessoas se incomodavam até muito mais, até do que hoje, com a gente. Hoje, a gente talvez não tenha conquistado ainda o que a gente quer conquistar. Mas já é uma realidade a dupla Marcos e Beluti. Então, naquela época que a gente tava despontando muito, a gente tentava até segurar, fazer com que não acontecesse. E eu costumava dizer assim. A gente pensa muito diferente de pessoas que pensam em competição, competição. A gente pensa assim, sai um dia que o céu estiver bem estrelado à noite, você não vai ver uma estrela em cima da outra, né? Deus faz tudo direitinho, tem espaço pra todo mundo. Então, é assim que a gente vive, cada um tem seu espaço, Deus sabe a hora de cada um. É, Marcos, vocês são provas de que tudo tem mesmo o momento certo. Você precisa trabalhar e buscar uma grande música, é claro. Só que tá tudo na mão de Deus. Quando tiver na hora que você, na hora que chegar o momento da pessoa estourar, essa grande música vai encontrar a pessoa. A gente vai trabalhando, trabalhando e essa música vai te encontrar e você vai estourar com essa música. Eu acho que esse é o caminho pras pessoas. A disputa, é um mercado que envolve dinheiro, é natural, existe. Mas se você viver em função da concorrência, você vai deixar de pensar na sua carreira pra concorrer e aí as pessoas vão andar e você vai ficar. No DVD Sem Me Controlar, o Beluti paga muito de ator na música Dupla Solidão. Dá um grau na expressão nele. E é claro que eu perguntei pra ele que cara é aquela de malvadão que levou a mulherada ao delírio. Eu tava com fome, indignado, que ele começou cantando, aí eu entrei com aquela cara de bravo. A gente falou até há pouco pra uma rádio sobre a interpretação das músicas, né? De chorar, tem a minha música Catas que eu me emociono. Você tem que entrar na música, você tem que passar a ideia da música. Quando o Marcos fez essa música, ele realmente tava inquieto no quarto, querendo falar com alguém no hotel, a gente tava fazendo um show, e eu não consegui encontrar ninguém pra falar e... Só que ele transformou isso numa história de relacionamento. Jogou isso pra um relacionamento. Ele tava sozinho, mas ele colocou como se estivesse com uma mulher. Então você ouvindo essa música, você fica meio bravo com a situação de você estar no quarto, não consegue falar com ninguém, ou então tá com uma pessoa ali que... Ela já não tá fazendo mais parte do... Já não te acompanhou na vida, né? Então eu, escutando a música, esperando o meu momento de cantar, tava imaginando aquela situação. Entrei com uma cara de bravo lá que eu não reparei, eu não percebi. As pessoas me comentaram depois. Até alguns shows as pessoas falam assim, ó, quando você for cantar Dupla Solidão, faz aquela cara de mal lá, de levantar a sobrancelha. Não entendi nada. E o Leonardo paga um pau, certeza. O pessoal vai ficar com medo de mim. Eu tô sozinho aqui nesse quarto, tentei refletir, mergulhei bem fundo no meu coração. Quis me conhecer, mas eu me perdi, nada entendi. Foi tudo em vão, a gente fez de tudo, mas não é pra ser. Eu mudei demais e olha só você. O tempo passou e alguém ficou pra trás. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui é Dupla Solidão. Uma outra coisa interessante são as composições. Vocês falaram que vocês ficam muito tempo em quartos de hotéis e tudo mais. Só que eu queria saber, e é uma curiosidade minha também. Como que vocês conseguem fazer parcerias pra compor com outras duplas? Vocês têm uma música em composição, se eu não me engano, com a dupla Humberto e Ronaldo, que também tá aí. A galera tá conhecendo mais o trabalho deles e, consequentemente, estão fazendo bastante shows também. Como que... sei lá, como que vocês se falam? Porque imagino que compor não é tão fácil assim. Tem que ter uma comunicação. Nós temos duas músicas com o Humberto, né? A Sem Me Controlar é minha, do Belote do Humberto. E uma outra música que chama Lua Nova. A história foi o seguinte. Eu comecei a fazer essa música junto com o Belote, no apartamento do Belote, a Sem Me Controlar. E a gente já conhecia a história. Já éramos amigos do Humberto. E eu já tinha falado, Humberto, uma hora nós vamos fazer uma música junto. E a gente fez o começo, até um pouco do meio da música. Eu liguei e falei, Humberto, tô com uma ideia aqui. E eu tô escolhendo o repertório pro CD Nosso Lugar. Que é o CD que tem. Será que vai rolar? Enfim. Falei, tô te mandando uma ideia. Vê o que você acha. Se você gostar, termina a música aí pra mim. Como? Como assim terminar a música? Você manda como? Eu gravei um pedacinho da música. Só o que a gente tinha feito. Aí você mandou via internet. Mandei via internet pro Humberto. O Humberto tava em Goiânia. E aí passou, acho que passou um tempão. Passou umas duas semanas. Ele falou, Maquinho, tô com a música pronta aqui. Mandou. Na hora eu mandei Belote. Foi Belote, é uma paulada. A gente já sabia que ia ser uma das músicas de trabalho da gente. E hoje, se não é o nosso maior sucesso, é um dos maiores sucessos da nossa carreira.